É, com uma sequência final como essa, não é de se estranhar que o Final Fantasy 8 seja um dos melhores RPGs de todos os tempos. Na opinião de muitos, o melhor. E, como muita gente escreve pra cá, pedindo pra saber a opinião da equipe Stargame, agora vocês vão saber qual é o nosso Top 5 de games RPG. Em quinto, ficou o Breath of Fire 3. Gráficos incríveis fazem desse um jogo inesquecível. O nosso quarto lugar no Top 5, fica com o Final Fantasy 3. Nada como um clássico para o Super Nintendo, para provar que bons games não tem idade. A medalha de bronze do nosso Top 5. Você já adivinhou? Pois é, o Saturn pintou aqui com o Shining Force. A pele Shining Force deixou muita gente acordada a noite inteira tentando detonar os RPGs. E quem pensou que o Final Fantasy 3 para o Super Nintendo seria o único game da série a pintar aqui no Top 5? Só pode estar ficando louco. A medalha de prata é do Final Fantasy 7. Um game que, quando foi lançado, sem dúvida, revolucionou. A medalha de ouro ainda é do imbatível Final Fantasy 8 aqui no nosso Top 5. Ele foi debulhado aqui no Star Game e ajudou muita gente a conseguir chegar ao final dessa saga fantástica.